Boa noite, comunidade acadêmica. Estamos aqui esta noite para dar início à apresentação dos trabalhos da 26ª Mostra Científica, que novamente será exibida inteiramente no modo online. E neste momento será apresentado o grupo de trabalhos dos acadêmicos do curso de Música Licenciatura da Uniplac. O primeiro dos trabalhos será apresentado pela acadêmica Nicole Schwinden, que tem como título Os Caminhos para a Recomposição de Aprendizagem Pós-Pandemia. Orientamos que as perguntas, elogios, sugestões sejam realizadas aqui no chat do YouTube. E assim que possível, a acadêmica estará respondendo aos questionamentos. Então vamos conferir. Boa noite a todos e a todas. Somos acadêmicas dos cursos de Licenciatura em Pedagogia e Música da Universidade do Planalto Catarinense, Uniplac. Júlia Dias, Kellen Gerber, Maria Eduarda Dutra, Nicole Schwinden, Rafaela Lerrimo e as orientadoras Marta Calegari, Priscila Martins e a coordenadora Marileia Tubes. Nosso trabalho está intitulado como Os Caminhos para a Recomposição de Aprendizagem Pós-Pandemia. O objetivo do mesmo é proporcionar, por meio de jogos e atividades lúdicas, a construção do processo de ensino-aprendizagem que garanta o desenvolvimento dos estudantes. Diante dos desafios ao ensino-aprendizagem dos alunos e, sobretudo, após o isolamento imposto pela pandemia, consideramos importante o Programa de Residência Pedagógica da Universidade do Planalto Catarinense, subsidiado pela CAC. Este trabalho está sendo realizado na EMEB Aline Giovanna Schmidt, localizada no bairro Guarujá. O programa é desenvolvido com intervenções semanais pelas residentes do Programa de Residência Pedagógica aos estudantes do segundo ao quinto ano do ensino fundamental em sala de assistência pedagógica, com a professora preceptora. Com base nas informações coletadas, é realizado o planejamento referenciado no projeto institucional do Programa de Residência Pedagógica da Olimplá e nas diretrizes curriculares do Sistema Municipal de Educação em Laos e do projeto pedagógico da EMEB, em Laos, sendo trabalhados as dificuldades dos estudantes em alfabetização e letramento e numeralização por meio de atividades lúdicas, proporcionando uma aprendizagem significativa, contextualizada, contextualizada, lúdica, para que os estudantes possam avançar nas suas dificuldades. Aqui, consigo mostrar um pouco do meu trabalho com estudantes do segundo e quinto ano, com atividades lúdicas em matemática, português e também com alfabeto imantado no segundo ano do ensino fundamental. Próximo. Eu sou a Maria Eduarda, eu estou na 8ª Seméria de Pedagogia e eu, juntamente com a Nicole, a gente desenvolveu a sílaba musical, onde as crianças tinham uma música e elas tinham que completar com as vogais, em seguida, nos quadros, tinham sílabas, em seguida as imagens, que elas tinham que formar frases. Então, elas se desenvolviam colocando as vogais na música, produzindo sílabas e formando frases. Eu sou a Nicole, eu estou na 4ª fase de música e, nessa atividade, foi utilizada a música Trelele do Grupo Tri, que é um grupo musical voltado para músicas infantis. As crianças ajudaram a completar palavras presentes na música, utilizando as vogais e, no final, a música foi cantada juntamente com as crianças. Meu nome é Júlia Dias, do segundo semestre de Pedagogia e eu vou apresentar um pouco sobre os jogos Cada Qual em Sua Caixa e o jogo Cada... Memórias Matemáticas, que foi trabalhado em conjunto com a residente Rafa. E, bom, Cada Qual na Sua Caixa é um jogo de pareamento numérico, onde os estudantes têm vários objetos e precisam pô-las em suas respectivas caixas numeradas, levando em conta suas quantidades, exemplo, se temos 20 conchinhas, temos que colocá-las na caixa de número 20. Jogando com os alunos, a gente conseguiu treinar as habilidades com contas, como adição, subtração, multiplicação e divisão. Eu falo sobre o jogo da memória matemática. O jogo se torna divertido e, ao mesmo tempo, conseguimos realizar o pareamento com as quatro operações básicas da matemática. Os resultados esperados. Percebemos que os estudantes estão evoluindo gradativamente no processo de ensino-aprendizagem, através de jogos e atividades lúdicas. As aulas se tornam prazerosas e motivam-os a virem na assistência pedagógica. Sabemos que a alfabetização e o letramento são um processo contínuo, que consiste em atividades muito bem planejadas e sistematizadas, onde o professor é o mediador para incentivar o protagonismo dos seus estudantes. Muito obrigada pela atenção de todos os participantes da amostra e boa amostra! Muito obrigada, Nicole, e parabéns pela sua apresentação. Lembramos que os questionamentos aos acadêmicos devem ser realizados aqui no chat ao vivo. E se você está achando bacana este formato de apresentação, deixe aqui o seu like e compartilhe o link dessa live com os seus amigos. E se você está gostando das apresentações, deixe também aqui o seu comentário, que ficaremos muito felizes com a sua participação. Bom, agora vamos dar sequência às nossas apresentações. O próximo trabalho a ser apresentado é um projeto de extensão desenvolvido pela professora Isabel Nercolini Seron, denominado de Curso Música na Infância. Vamos cantar, dançar e brincar. Vamos conferir. Boa noite, meu nome é Isabel Nercolini Seron, sou professora do curso de Música da Uniplac e estou na coordenação desde 2020. Eu vou estar apresentando aqui o projeto de extensão Curso Música na Infância. Vamos cantar, dançar e brincar. Esse projeto de extensão, ele acontece pelo curso de Música da Universidade do Planalto Catarinense. Em muitas instituições da educação infantil e nas escolas de educação básica, a gente percebe uma defasagem na integração da linguagem musical ao trabalho pedagógico e educacional. Isso eu obtive quando fiz minha pesquisa de mestrado no PPGE da Uniplac e vi essa defasagem da linguagem musical no trabalho pedagógico e educacional pela pesquisa que fiz e depois finalizei com a minha dissertação. A música, ela acaba sendo utilizada muito como uma ferramenta para controlar o comportamento das crianças ou até mesmo para aprenderem conteúdos diversos de áreas, outras áreas do conhecimento. Então, o projeto de extensão, ele se trata de um curso de formação continuada para professoras e professores organizado de uma forma a proporcionar experiências musicais no contexto das faixas etárias da educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental. Então, esse projeto, ele vem para fazer uma formação continuada de professores que estejam na formação, em formação nas diferentes licenciaturas, não apenas no curso de música ou que já estão formados. Então, pedagogos, pedagogas, professores de música, até mesmo psicólogos que acabam participando também para estar aprimorando aí as suas experiências musicais, utilizando então assim nessa faixa etária das crianças de 0 até 12 anos de idade. Os objetivos que esse projeto tem é de possibilitar experiências musicais variadas às professoras e professores e futuros também, por meio de uma musicalização ativa e do jogo musical, assim como incentivar a conhecer e valorizar um repertório diferenciado e às diferentes culturas e gêneros musicais, contribuir no desenvolvimento da autonomia das professoras e professores na adaptação e criação de atividades musicais e refletir sobre a importância da música na infância. O curso, ele é oferecido anualmente, então iniciou esse projeto o ano passado, em 2022, que nós tivemos a primeira turma e este ano nós já tivemos a segunda turma. Ele é oferecido anualmente, apresenta uma carga horária de 10 horas presenciais, que é realizada durante um sábado o dia todo, então há certificação no final. Foi organizado de forma a proporcionar as experiências musicais, contextualizando com as possibilidades de aprendizagens e desenvolvimento das crianças. E a carga horária, ela é dividida no período matutino e vespertino, trazendo de manhã a temática do encanto das músicas instrumentais, em que é enfatizado mais experiências musicais, jogos musicais, utilizando músicas instrumentais, eruditas, contemporâneas ou modernas. E a tarde com as canções do mundo, trazendo cantos, canções folclóricas de diversos locais do mundo, diversos países. Os resultados esperados dentro desse projeto é de ampliar as práticas musicais nos diferentes espaços educacionais, assim como contribuir para a formação continuada de professores e professoras e também na formação dos acadêmicos, das diferentes licenciaturas ou até mesmo de outras áreas afins que tenham interesse. Alguns registros aqui que eu trago é com alguns autores que defendem a criança e a música nessa relação. Então, a Brito, ela traz que a criança, ela aprende brincando, experimentando, fazendo, cantando, e por isso a necessidade de proporcionar atividades que envolvam a música. Então, aqui, como aparece na foto, nós estamos fazendo um jogo musical, utilizando música e apenas o corpo, em que a gente trabalha bastante com a expressão de diferentes formas. Outra autora que defende muito essa relação da criança com a música é a Lino. Ela traz que a criança conhece música ao interagir com elementos sonoros por meio de um processo lúdico e ativo, e de estratégias desafiadoras, na qual ela possa expressar corporalmente os sons e vivenciar experiências, reinventando o que já conhece através de sua espontaneidade e curiosidade. Então, aqui, a gente traz, por exemplo, nas fotos, algumas dinâmicas, utilizando instrumentos musicais. São experiências em que a gente trabalha com vários jogos, mostrando uma forma, mas também, além daquela forma de jogo, a gente discute, reflete de outras formas que podem ser proporcionadas às crianças aquela mesma proposta. Então, pensando nessa reinvenção, nessa criação, em que a gente possa também estimular a espontaneidade, a criatividade das crianças e até mesmo dos professores que estão aí participando do curso. A Lino também traz que é a infância compreendida como lugar da experiência, em que o corpo pode tomar a iniciativa de se expressar musicalmente. E essa relação da criança com a expressão musical, em que ela possa ter parâmetros por meio de jogos e criar em cima, se expressar, essa realmente é uma grande oportunidade da gente estar levando a experiência para a criança e ela possa criar, desenvolver sua própria expressão musical. E os professores aqui, eles utilizam vários materiais, seja utilizando o próprio corpo, objetos alternativos, como copos, tecidos, as próprias cadeiras. Então, a gente traz aqui diversas formas de experienciar a expressão musical e aí também dar a oportunidade da criação. A Medina, ela fala sobre essa livre expressão das crianças, que ela pode ser compreendida como uma forma de linguagem e comunicação das mesmas. Sendo assim, um trabalho com a linguagem musical é bastante justificável, pois através desta oportunidade, a criança poderá explorar os sons do ambiente e do próprio corpo, os quais possibilitarão o desenvolvimento de sua percepção, socialização, socialização, afetividade, criatividade e expressão, proporcionando-lhe um contato prazeroso e lúdico com a linguagem musical. E essa livre expressão da criança, ela pode ser proporcionada pela música. Então, por meio de jogos musicais, é uma possibilidade de levar a música de forma diferenciada para as crianças, trabalhando diversos aspectos, como traz ali em questão de percepção, socialização, afetividade, criatividade, expressão, muito além de apenas um repertório musical. Então, por meio de jogos, brincadeiras musicais e repertórios diferenciados, é possível proporcionar tudo isso à criança. E o professor, ele também, com o curso, por meio dessas experiências musicais, ele amplia um pouco o seu olhar, vendo que há possibilidade de trabalhar a linguagem musical com a forma prazerosa e lúdica, por esse contato prazeroso e lúdico, onde a gente consegue observar essa livre expressão das crianças. Então, assim eu finalizo essa apresentação do projeto de extensão. Agradeço a atenção de todos e todas. Aqui estão as referências utilizadas pelo slide. E obrigada. Obrigada pela apresentação. E lembramos que os questionamentos aos acadêmicos, professores, que estejam envolvidos nas apresentações, devem ser realizados aqui no chat ao vivo. Compartilhe esse link da live para os seus amigos e amigas. E agora vamos dar sequência ao próximo trabalho a ser apresentado, novamente pela professora Isabel Nercolini Seron, professora do curso de música, que traz um outro projeto de extensão. Oficinas de Música Curso Violão Básico para Professores e Professoras. Vamos conferir. Boa noite. Meu nome é Isabel Nercolini Seron. Eu vou estar apresentando aqui o projeto de extensão oficinas de música do curso Violão Básico para Professoras e Professores, na 26ª Mostra Científica da Uniplac. Esse projeto de extensão, ele pertence ao curso de música da Uniplac, que é um curso de licenciatura da Universidade do Planalto Catarinense. Então, essa proposta do projeto de extensão, ela vem de encontro com a necessidade que o curso de música apresenta em trazer espaços voltados à prática de ensino de música, atendendo tanto a comunidade acadêmica quanto a comunidade externa, para que também os acadêmicos possam desenvolver as suas habilidades de ensino trabalhando nas disciplinas teórico-conceituais, mas também desenvolvendo nos projetos de extensão essas habilidades. O violão, assim como outros instrumentos musicais, ele também pode ser uma ferramenta para oportunizar essas experiências musicais para a comunidade e também de os acadêmicos poderem desenvolver as habilidades de ensino. Então, o projeto de extensão, ele tem como objetivos viabilizar o acesso ao conhecimento musical por meio de oficinas em grupo, oportunizar os acessos às aulas de música, no caso, no momento, com um instrumento musical de violão, propiciar os acadêmicos de música voluntários, atividades em que eles possam desenvolver as habilidades e conhecimentos adquiridos no curso, divulgar também o curso de música comunidade em geral, para despertar o interesse pela arte musical, e além disso, também contribuir para tornar o violão uma ferramenta pedagógica, que possibilite experiências musicais para e com as crianças. Então, a metodologia que foi organizada para estar desenvolvendo no projeto, o curso de violão básico, ele está sendo oferecido neste momento, ele iniciou em agosto, vai finalizar no final do mês de novembro, então ele tem a duração aí de quatro meses, e ele é voltado para professoras, professores, que são formados ou estejam em formação em diversas licenciaturas, tanto professores generalistas, quanto também professores de diversas áreas. Então, o repertório escolhido, ele é mais infantil, então é um repertório de cantos populares infantis, em que, por meio de acordes simples e também ritmo simples, pessoas que tenham interesse em utilizar o violão como ferramenta de trabalho dentro da sala de aula, uma ferramenta pedagógica, eles possam, então, estar aprendendo a tocar cantos populares, que são mais voltados à infância. E o ensino coletivo de violão, ele ocorre em encontros semanais, temos um grupo de cinco participantes, e é o repertório, então, de cantos e músicas infantis, o material é oferecido aos participantes no decorrer do curso, então, cada aula, cada encontro de 50 minutos, eles recebem material das músicas que vão estar aprendendo durante o curso. Quem ministra esse projeto e as aulas sou eu, a professora orientadora, e tenho o auxílio também de um acadêmico voluntário do curso de música, que é o Leandro Hoffer. E, ao final do curso, cada participante vai receber uma certificação com uma carga horária de 20 horas. Quais que são os resultados esperados? Então, se pretende oportunizar a aprendizagem do instrumento violão para a comunidade externa e interna, assim como contribuir para tornar o violão uma ferramenta que oportunize experiências musicais para e com as crianças nos diferentes espaços educativos. Justamente, esse é um dos objetivos principais, porque a disseminação da música nos diferentes espaços educativos, isso é muito importante, e o violão pode ser uma ferramenta muito vantajosa e também ela contribui para que a música esteja presente nos diversos espaços educativos. Por isso que esse curso é voltado mais a educadores e educadoras que estejam em formação ou já formados. Segundo Souza, um dos objetivos do ensino coletivo de violão é ensinar aos alunos a tocarem um instrumento, interagindo com os colegas, onde todos aprendem a tocar o mesmo repertório de forma simultânea. Então, o ensino coletivo de violão, ele é a metodologia que nós utilizamos, justamente porque se pensa e se acredita, assim como Souza defende, que é pela interação com os colegas que vai se aprender a tocar um repertório. E trazendo um repertório que todos possam estar juntos, de forma coletiva, tocando, aprendendo juntos. E assim como Tourinho defende, o aprendizado se dá pela observação e interação com outras pessoas. Então, é nesse sentido que o ensino coletivo de violão, ele tem sido enfatizado nesse projeto. Aqui tem alguns registros que nós temos do nosso curso. Nesse dia não estavam todos, tínhamos apenas três presentes da turma, estou eu também, e o Leandro, que é o acadêmico do curso de música, nosso voluntário, monitor voluntário. Então, aqui, como podem verificar, é trabalhado o ensino coletivo, todos têm o seu material que é fornecido, e trabalhamos durante toda a nossa aula, o nosso encontro, o repertório. Nós temos um público não apenas aqui de professoras, nós temos uma psicóloga também, e temos aqui um policial que está aprendendo para tocar com o seu filho. Então, o público acaba sendo também de pessoas que querem aprender para estar aperfeiçoando o seu trabalho, integrando o violão no seu trabalho, ou até mesmo na vida familiar. Dessa forma, então, encerramos aí a apresentação do nosso projeto, nosso projeto em andamento, que pretendemos dar continuidade no próximo ano. Agradeço a atenção de vocês, e essas são as referências da nossa pesquisa. Obrigada. Obrigada pela apresentação, e orientamos que as perguntas, sugestões, devem ser realizadas no chat do YouTube, e assim que possível, acadêmicos e professores estarão respondendo aos seus questionamentos. Se você está achando legal este formato de apresentação, deixe aqui o seu like e compartilhe com seus amigos. E vamos dar sequência às nossas apresentações do curso de música da Uniplac. Dando sequência, a nossa acadêmica Nayara Doeghi Ventura, vai estar apresentando o trabalho com o título, conhecendo os aspectos artísticos da cultura africana, através da educação musical na escola. Vamos conferir. Boa noite. Meu nome é Nayara. Eu sou acadêmica do curso de licenciatura em música, e a minha orientadora é a professora Aline Delazen. O estágio obrigatório curricular foi desenvolvido, então, na instituição de ensino, Escola de Educação Básica, professor Flodoardo Cabral. O público-alvo foram os alunos do ensino médio do terceiro ano noturno. O título, então, é Conhecendo os aspectos artísticos da cultura africana através da educação musical na escola. O tema, foi a cultura africana através da educação musical na escola uma possibilidade? O problema, então. Nota-se que as escolas, de modo geral, não proporcionam o ensino de música em sua grade curricular, trazendo uma defasagem no aprendizado quanto ao componente curricular arte, visto que a maioria dos profissionais que lecionam são formados em outras áreas da arte. Observa-se que os jovens facilmente são influenciados por outras culturas, especialmente no que se refere à música, buscando referências em artistas e gêneros musicais próprios de grandes centros urbanos e outros países, deixando o aspecto histórico, cultural e as influências históricas que o Brasil recebeu ao longo de sua colonização em segundo plano. Como etapa obrigatória para a realização do estágio curricular, realizou-se a observação das aulas de arte de uma turma da terceira série do ensino médio na escola de educação básica professor Fodoardo Cabral. Lá, a disciplina de arte é ministrada por uma professora licenciada em artes visuais. Especialmente, desculpe, atualmente, os alunos estão estudando sobre a história cultural do Brasil e as suas influências. Poderia o estágio curricular obrigatório em música contribuir para o desenvolvimento dos alunos, propiciando a eles uma produção cultural que envolvesse pesquisa, ampliação da apreciação musical e a conscientização histórico-cultural africana no Brasil, além de fomentar a criatividade através da educação musical na escola. O objetivo geral é desenvolver a educação musical na escola por ocasião do estágio curricular obrigatório, visando o conhecimento e valorização da cultura africana, a expressão, a inclusão, a criatividade e o trabalho em grupo. Os objetivos específicos ampliar a escuta através da apreciação musical, contribuir com a valorização cultural africana, incentivar a autonomia e a expressão, desenvolver a pesquisa e a escrita, incentivar a criatividade e promover a interação social. Aqui temos, então, o plano de ensino, que foi dividido em cinco unidades. Iniciamos pela cultura africana, através da música, então, dentro do continente africano. Depois, passamos para a cultura afro-brasileira, a partir da imigração dos povos africanos para o Brasil. E, então, depois, nós dividimos em sub-itens, né, outros gêneros que se incluem dentro da cultura africana. A metodologia, então, para atender os objetivos propostos, foram realizadas em grupo, atividades de pesquisa e apreciação musical. Aqui um pouquinho da vivência do estágio, algumas fotos. Esta primeira foto, então, de atividade de produção rítmica em duplas. Nós escutamos algumas músicas da cultura africana e, nesta aula, então, eu levei alguns instrumentos de percussão, que esse tipo de instrumento, então, está bem inserido dentro da cultura africana. Separei a turma em duplas, que é uma turma relativamente pequena. e, a partir dessa apreciação, dessa escuta, então, eles deveriam criar alguns ritmos com os instrumentos que eu levei. E as outras duplas, então, deveriam tentar reproduzir. Foi uma atividade bem bacana. Eles interagiram bastante, né, foi bem proveitoso. A apresentação, então, das equipes, então, aí é um outro trabalho, é na outra foto, a apresentação de uma pesquisa sobre os gêneros musicais africanos. Eu trouxe, então, uma foto da equipe que apresentou sobre o reggae, ali bem representado pelo Bob Marley, né, e aí eles fizeram essa pesquisa, trouxeram aí algumas referências dentro do estilo escolhido e depois, então, fizeram uma apresentação aí de alguma música até para as outras equipes, né, conhecerem o estilo. A gente percebe que dentro da escola, assim como eu já falei antes, se há essa influência da música africana, até mesmo dentro dos ritmos que são executados hoje. O batuque, principalmente a parte aí da percussão, fazem parte aí do cotidiano dos alunos e muitas vezes eles nem mesmo percebem isso. E com essa pesquisa entrando mais a fundo dentro dos gêneros musicais, eles puderam conhecer e entender. no primeiro dia do estágio eu fiz uma dinâmica para que eles trouxessem uma música que representassem eles. Então, que música eu sou? E na grande maioria dos gêneros apresentados nesse dia, então, se havia alguma influência da cultura africana dentro dos gêneros que eles trouxeram. então foi uma atividade bem bacana na parte da experiência do estágio. Aqui, então, eu tenho as referências bibliográficas e encerro a minha apresentação sobre as vivências e agradeço a atenção de todos e uma boa noite. Dando sequência, vamos a mais um projeto de extensão que vai estar sendo apresentado por duas acadêmicas, Nicole Schuinden e Tainara de Carvalho. O projeto se chama Música e Saúde Mental. Boa noite, estamos aqui para apresentar o projeto de extensão Música e Saúde Mental. Esse projeto iniciou neste segundo semestre de 2023 e temos aqui a participação voluntária das acadêmicas Dara Wolf, Nicole Terezinha Schuinden, Rúbia Aparecida Jacinto Ortiz Borges e Tainara de Carvalho. Orientadas por mim, professora Isabel Nercolini Seron, que faço parte, assim como as acadêmicas, do curso de Música da Uniplac. Introdução. Este se trata de um projeto musical que articula a música com a saúde mental e uma ala de saúde mental de hospital do município de Lages. Objetivos. Analisar a influência da musicalização na minimização dos efeitos causados pela hospitalização das crianças internadas na saúde mental de um hospital do município de Lages, Santa Catarina. Envolver as crianças internadas em atividades lúdicas, musicais, incentivando socialização e interação. Lompear o conhecimento musical de maneira lúdica, explorando sonoridades e oportunizando contato e acesso à música, brincadeiras e jogos musicais variados. Integrar ações desenvolvidas para a formação profissional das acadêmicas voluntárias e pela produção e difusão de conhecimentos provenientes da experiência vivenciada, de modo a possibilitar espaços e oportunidades de conhecimento e aprendizagens que ultrapassem os limites físicos da estrutura acadêmica universitária. Metodologia. Com a intenção de analisar a influência da musicalização na minimização dos efeitos causados pela hospitalização nas crianças internadas na saúde mental, estão sendo realizados encontros semanais com a duração de 30 a 50 minutos, organizados de forma a proporcionar experiências musicais, contextualizando com as possibilidades de aprendizagens e desenvolvimento das diferentes faixas etárias dos internados. Os encontros ocorrem todos os sábados nas dependências da ala de saúde mental onde o hospital do município de Lages A professora orientadora do projeto, juntamente com as acadêmicas voluntárias, planejam e organizam semanalmente os materiais necessários para a intervenção das propostas musicais a serem realizadas com as crianças internadas. Bom, sobre o contexto do local, no dia 19 de setembro de 2022, iniciaram-se as atividades com a inauguração da Unidade de Saúde Mental Moacir José Cucco, localizado no Hospital Seara do Bem. Em 21 de setembro, no mesmo ano, receberam seus primeiros pacientes. Em 2023, novos colaboradores começaram a fazer parte da equipe da saúde mental, três enfermeiros e um médico. Conforme mencionam em seu mural de comemoração ao aniversário de um ano do setor, pacientes chegam, pacientes vão, mas sempre temos aqueles que marcam de alguma forma a história do nosso setor e o nosso coração. Apresenta, atualmente, um quadro de dez leitos do SUS. A música pode ser utilizada como um recurso adicional em um processo terapêutico, pois contribui para a humanização destes espaços, podendo criar momentos de prazer e bem-estar, sensibilizando os pacientes para novas experiências artísticas e culturais. isso é uma situação do Cunha e como um recurso de intervenção no ambiente hospitalar, a música poderá proporcionar um ambiente mais descontraído e agradável, trazendo um relaxamento físico e mental, já que pode reduzir o estresse, a tensão e a ansiedade. Então, trazendo a música para o contexto hospitalar, a gente percebe que os participantes podem ser influenciados de maneira positiva, né? Então, percepções do grupo. Tivemos propostas musicais utilizando tecidos, bolas, balões e instrumentos musicais. Percebeu-se a timidez inicial das crianças e adolescentes, que aos poucos interagiram e participaram das propostas, sorrindo e dando boas risadas, descontraindo. Os participantes não eram os mesmos a cada semana, devido ao rodízio de internados. Em nenhum momento, as crianças e adolescentes eram forçados a participar. O grupo deixava todos bem à vontade, porém, buscando envolver eles sempre nas atividades. O grupo sempre tem o cuidado de observar e adaptar as propostas para que todos se sintam à vontade para participar. Pelas propostas musicais, foi possível observar a facilidade da maioria em realizar atividades rítmicas, que envolvem coordenação, andamentos diferentes e execução musical por meio de percussão corporal ou instrumentos musicais. A música pode proporcionar um ambiente mais descontraído e agradável, permitindo a expressão de cada um dos participantes. resultados esperados no decorrer do projeto. Pretende-se alcançar os objetivos propostos, influenciando na minimização dos efeitos causados pela hospitalização das crianças internadas na saúde mental de um hospital do município de Laje, Santa Catarina, assim como contribuir para a formação das acadêmicas envolvidas no projeto. A partir dessa apresentação, nós queremos agradecer imensamente ao hospital e a todos os enfermeiros e enfermeiras da saúde mental que abriram as portas para que esse projeto pudesse acontecer e interagiram sempre nos momentos em que estávamos com as crianças e os adolescentes, valorizando ainda mais as nossas propostas, as propostas musicais que organizamos e planejamos com tanto carinho pelo grupo. Aqui, na apresentação, não estavam todas as acadêmicas que participam, apenas as acadêmicas Nicole e Tainara contribuíram na apresentação de hoje mas também deixamos o agradecimento a todas as acadêmicas envolvidas que estão aqui deixando um pedacinho de cada uma delas nessa apresentação e nesse projeto. Obrigada e aqui seguem as referências. Então, finalizamos as apresentações dos acadêmicos e professores do curso de música da Uniplac. Quero parabenizar a cada um que esteve envolvido em cada trabalho apresentado e também parabenizar toda a equipe organizadora da 26ª Mostra Científica da Uniplac. Esta live ficará disponível no YouTube dentro dos canais de comunicação da Uniplac. Sendo assim, agradecemos a sua participação e audiência. Muito obrigada e até uma próxima vez.